Laroyê Senhor Exu Laroyê Senhor Exu O canal é seu Meu pai, por que eu digo isso? O senhor falou ontem No bloco Que nós Fomos assistidos, que não é porque é um Um veículo De comunicação aqui que não tem Então, vós Quando foi Começou a divulgar esse trabalho, fazer esse trabalho Vós recebeu uma assessoria Ah, sim Toda vez que eu começo, eu peço permissão É, o senhor não está falando do senhor Nós não estamos falando de mim Então, não adianta chegar aqui e falar Ah, pai, eu quero vir a semana que vem aqui e falar do seu Zé Se a vossa guarda espiritual Não permitir, eu não chego É verdade Então, por isso que eu peço Porque o senhor é o canal da vossa espiritualidade Então, eu peço sim Por questão de educação espiritual Então, se for permitido Na hora certa O senhor te volta E se o seu Zé assim permitir E nós vamos estar aqui falando Sobre um pouquinho mais Dos mistérios do seu Zé Então, existe também um assunto Para uma outra oportunidade A gente já deixa A gente passa o melzinho na boca dele Pode ser? Pode Pode ser? Pode A gente passa o melzinho Tem uma série de linhas De trabalho Que são da origem de Zé Pilintra Certo São os Tem muita Os benzedores Tem os jureligos Até os próprios Semirombas Semirombas Esse que eu queria lembrar Dos semirombas Mas isso aqui Nós vamos deixar Para uma outra oportunidade Que é também Um assunto vasto Muito vasto E Para encerrar o bate-papo Com o senhor, pai Nós estamos só com Três minutos ainda Tem bastante chão Mas assim Lá no começo dos vídeos Lá do nosso bate-papo Nós falamos assim É um assunto que também A gente pode abordar Apenas para encerrar Sobre herança espiritual Lembra que a gente Comentou sobre isso Lá no começo Herança espiritual Tem muitas pessoas Que falam E eu respeito Porque a doutrina Dessas pessoas É a doutrina delas Mas na nossa doutrina Herança espiritual existe É claro Que é assim Vou deixar bem claro aqui Na minha coroa Eu trabalho Com o seu precha certeiro Certo Ele é meu pai É ele que me rege É ele que Tem os outros caboclos Que sustenta a falange dele Ele que é da falange dele Mas é ele que comanda todos E é ele que me sustenta Não estou querendo isso Pelo amor de Deus Não estou querendo isso Mas se um dia O pai Acontecer alguma coisa Com o pai E o seu penazul Precisar de um médium Para ele manifestar Para fazer alguma coisa E ele Me escolher Ele vai trabalhar comigo Ele vai incorporar E vai dar provas Para o Luiz Renato Provas Vai dar provas Que ele Que ele é o penazul Que trabalhava Com o pai Renato Ele vai dar provas Eu falo isso gente Porque já aconteceu Na minha família isso Tá O meu avô Que já está no Morum Né Já está no Morum Meu pai Carnal Também Que já está no Morum Entidades Que trabalhavam Com eles É claro Não vão Não chega aqui Flecha Certeira Se afasta Se afasta Que eu vou assumir Não é assim Mas eles chegaram A dar passagem Um dia E eles deram provas Que eram eles Que eram eles E deram a mensagem deles E foram eles E partiram novamente Por um Né E muitas pessoas Falam que isso Não pode existir Que era um Mas assim É a doutrina de vocês É a doutrina Na sua doutrina Mas na sua doutrina Existe porque Assim Eu conheci Pessoas Muito mais velha Que eu no Santo Muito mais velha De umbanda Que sem saber Que eu trabalhava Com o Zé Pinintra Falou Você tem uma herança De Zé Pinintra Na sua vida Pessoas que nunca Me viram trabalhar Nunca Então existe Claro Pessoas que olhavam Para mim E não me via Via o Zé Pinintra E eu nem trabalhava Com o Zé Pinintra Sim A gente entende Então assim Existe Acontece É Assim Não é assim Quarta-feira ele trabalha Aqui comigo Quinta-feira ele trabalha Aqui com o outro Não é isso Não é isso não É dessa forma É um outro processo Né Como eu disse Foi numa Uma pessoa Que eu conheci Há muitos anos atrás E só deu aquela passagem Foi naquele momento Exatamente Porque ela tem A espiritualidade dela Mas naquele momento Ele se manifestou Porque Eu já tinha ido Algumas vezes E a entidade Que ela estava Que era o Zé Baiano Falava Oh Pelintra aí Eu falava Não tenho Não tenho Pelintra Quem é esse? Não tenho E na outra Pelintra aí E eu senti Uma vibração muito estranha Mas até que um dia Que eu segurei 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 Ele falou Ah não vou pegar você O Zé Baiano saiu E O Zé Pelintra Incorporou Nessa pessoa E aí Conversou comigo É assim Assim Assado Eu Desse tamanho Falei Meu Deus O que que está acontecendo aí Desincorporou dela Mas não deu Nem o tempo Nem o tempo De respirar Entendeu E aí Então a gente Teve E aí São coisas Assim que depois Eu nunca mais Veio essa pessoa E essa pessoa Depois quando eu fui ver Me deu detalhes O Zé Pelintra Que eu não sentei Com ela Para conversar Entendeu meu pai Então é como o senhor Diz São heranças Coisas que Acontecem Não todo dia Bom vou contar um caso Para o senhor Eu não vou citar o nome Das entidades E nem o nome Das pessoas Também Mas assim Tem um caso Lá no terreiro Da minha mãe Com meu irmão Isso eu conheço Meu irmão Meu irmão É desconfiado De tudo É desconfiado De tudo Ele vê um eixo Tranca rua Ele tem uma paixão Por Tranca rua Ele vê um eixo Tranca rua Não faz aquele gesto Particular Ou uma coisinha Particular Ele não chega perto Ele saúda de longe Salve suas forças Mas se faz Ele chega perto E abraça Olha o senhor E reconhece O senhor sabe Que ele é desconfiado Eu sei disso O senhor sabe Que ele é desconfiado Ele é desconfiado Meu irmão Ele é desconfiado E a madrinha dele Já está no Orunta Também Manifestava um caboclo Não vou citar o nome Aqui Mas ele tinha um trejeito Se eu preste a certeira Ele fica assim É um trejeito dele É um trejeito dele Outros ficam Com a mão assim atrás Ou assim É um trejeito particular Mas esse caboclo Tinha um trejeito Que era muito particular Era muito particular Quem quisesse imitar Não conseguia Não conseguia Imitar Era muito particular O meu irmão Quando fez Anos de coroação Ele estava cantando Para o padrinho dele Para o padrinho O caboclo dele E cantando Cantando Pedindo a benção Esse caboclo chegou Incorporou no médium O meu irmão Desconfiado Ele falou assim Se for Vai fazer É O caboclo olhou para ele Sou eu E fez Nossa Meu irmão chorou Chorou ali Abraçou Bateu cabeça Chorou E assim E o médium Não lembrava Quer dizer Não conheceu Sabe A pessoa Não tinha como falar Eu lembrava Eu sabia Da pessoa Não tinha como São coisas que É claro Estou registrado no plano maior E tem olhos de ver Sente e guarda É claro Que o caboclo Chegou ali Não falou Para o caboclo Afasta que agora Eu vou assumir Não é isso Gente Não Cada um tem São momentos São momentos É uma passagem São momentos Que ficam registrados Na nossa vida Faz parte Entendeu Então Na nossa doutrina A herança espiritual Existe assim Assim Não do jeito que o pessoal Pensa Eu trabalho com sua flecha Certeiro Para Renato Daqui a pouco vai trabalhar Com sua flecha Certeiro E trabalha com seu Zé Vila Vai trabalhar daqui a pouco Não é assim não Mas desse modo Como nós descrevemos E é importante A gente falar sobre isso É importante Porque existe muita Assim como O seu Zé Pilita Que manifesta no Pai Renato Não é o mesmo Que se manifesta em vocês Não é o mesmo Pode até ser Mas a gente não vai saber Não é isso Exatamente Mas a gente não vai saber É uma coisa que as pessoas Eu recebo muita mensagem Que fala assim Fiquei sabendo Que você trabalha Com seus sete cabeças Eu também trabalho Com seus sete cabeças Eu precisava muito Conversar com meu exu Posso ir aí Não é o seu exu Não é o seu exu Seu sete cabeças Vai na minha porola O teu é o teu O teu é o teu O teu não O que trabalha com você O que trabalha com você É o seu O guia não é nosso Como eu falo pra minha mãe A gente não comprou o guia Não tem nota fiscal De forma nenhuma De forma nenhuma Então assim Nós vamos aí Caminhando pro mês de dezembro Festa do seu Zé Verdade Provavelmente vai ser No dia 18 De dezembro Fica o convite Pro senhor voltar Antes de dezembro Fazer um convite Pro canal Vamos fazer um convite Pro pessoal Da casa E da casa do senhor E da porteira do senhor Que me permitiu passar E vir aqui Que nosso pai Que assim eu chamo José Pilintra Abençoe a todos vós A todos nós Como o seu sete cabeças Ele fala assim né O homem do Pilintra Não é meu É nosso Ele fala assim Ele fala o homem do Pilintra Ele fala o homem do Pilintra É nosso Então nós vamos trabalhar Nós vamos fazer isso E quando Em off aqui né Quando chega perto da festa Do senhor José Pilintra Tá Seu sete cabeças Ele convoca O povo dele Pra poder ajudar Na proteção Vamos ajudar Porque é o homem do Pilintra É a mesma coisa Dessa particularidade Que ele tem Com o seu meia noite Exatamente Então são coisas Que eu não tenho Essa particularidade Com o vosso irmão Nem ele comigo Mas os guias Entre eles Eles têm Eles têm Não é verdade São mistérios Que ajudam Entendeu Uma vez eu perguntei Para o seu Zé Eu falei Mas por que Ele falou então A meia noite é a virada Onde você acha Que eu desmancho Meus feitiços Entendeu Então eu preciso dele Então eu saúdo ele Teve uma vez Que nós estávamos esperando Seu flecha certeira aqui E ele não veio né Veio outro caboclo Estava cantando para ele Vim Veio outro Outro caboclo Aí no final A Cátia perguntou Mas meu pai Seu flecha certeira Seu flecha certeira Você está cuidando De uma outra casa também Mas ele tem outro médium Não Ele foi solicitado Para ajudar De uma outra casa Não é que ele tem Um outro médium E ele pediu Para que eu viesse Daqui a pouco ele chega Mas ele foi solicitado Então na espiritualidade Todos se conhecem Todos se conhecem E é fantástico Quando a gente tem A condição de absorver isso Entender E deixar fluir meu pai Sim Porque isso não deixa De ser uma união Uma união da sua casa Com a minha Da minha casa Com o trabalho Da casa da sua mãe Quando já tocava tambor Eu não era nem nascido Deixa eu contar aqui Uma coisa Filhos do divino salvador Filhos do divino salvador Eu vou pegar o pai de vocês Lá fora depois Que minha mãe Chama esse cara aqui Meu neguinho Piquinho da mãe Mas a gente fala isso Com o coração Com muito amor É assim Eu tenho um carinho Muito grande Eu falei Eu não sei precisar Quanto tempo a gente Se conhece A gente Eu não fico aqui Toda vez Mas a gente sabe Quando a gente é respeitado E quando também Como o senhor falou O senhor irmão O senhor Tranca a rosa Quando as pessoas Respeitam aquilo Que nós carregamos Então isso Não existe Paga Não Ou melhor Existe O peirismo Respeito Respeito Amizade Respeito Como diz O filho que não conhece O pai vai andando Bate a cabeça No chão E vai enrolando Eu queria mandar um recado Aqui para os cambones Da casa do seu Zé Peninto Da casa do pai Renato Lá Que em dezembro eu estou lá A camboragem é minha de novo Ele é ligeiro Não é ludogero só não É ligeiro Um abraço meus irmãos Pessoal obrigado Eu espero que vocês tenham gostado Do bate-papo com o pai Renato Não esquece do VelasDivinoSalvador Arroba Gmail.com Assiste o vídeo Que tem o título Bengala Lá tem uma promoção Lá também não vou falar Pode também ligar O 39 Fala aí 39366314 3963 3936 6314 Vai estar aqui 011 Vai estar aqui Um abraço Abraço pessoal Axé Axé